Olá, olha que delícia a gente falando do Seduc novamente, você aí, edição, coloca imagens para o pessoal lembrar do Seduc que a gente visitou lá na Natura, que eu fiquei apaixonado pelo trabalho dessa escola, lá na Natura, gente. Essas imagens que vocês estão vendo aí foram gravadas lá no final do ano passado, não é isso, Rejane? Isso mesmo. Rejane é diretora da unidade Jundiaí. Jundiaí. A gente falou lá, Rejane, quando a gente visitou a Natura, que é uma das empresas que o Seduc é responsável, né, que a empresa estaria vindo para Jundiaí. E você que vai ministrar esse trabalho todo em Jundiaí? Isso mesmo, eu serei diretora da unidade Jundiaí. Tenho 20 anos de Seduc. 20 anos. 20 anos. E o Seduc tem quantos anos? 20 anos. 20, então você está desde o começo. Comecei junto com a Dani, nesse projeto. Então, tenho bastante intimidade com a proposta, com toda a proposta pedagógica, conceitual. Tá. Vamos falar para o pessoal de casa que não acompanhou as matérias lá do final do ano passado, qual é a proposta pedagógica do Seduc? O que é o ponto principal que diferencia o Seduc de outras unidades, né, de educação infantil, na verdade? O Seduc se nomeia como uma proposta socioconstrutivista, que coloca a criança no centro da aprendizagem. A criança é protagonista desse aprendizado. E a gente tem uma aposta muito grande nessa criança. Então, você pode ver os nossos espaços. São espaços que favorecem o movimento, que coloca a criança em contato com outras crianças. A gente não usa apostila, a gente não tem uma proposta de cadeirinha, de cercear o movimento da criança, de cercadinhos. Não, a criança será competente se relacionando com esse mundo, com essa vida, com as coisas. Então, vou dar um exemplo simples. O nosso café da manhã tem xícaras para as crianças pequenas poderem manipular essas xícaras. Entendi. Porque isso faz parte da cultura, porque isso faz parte da nossa vida social. E é importante colocá-las em contato com esses elementos da cultura. Estou gostando tanto disso que você está falando, porque além de desenvolver o motor, toda a parte motora, de pegar uma xícara do jeito dela, até pegar pelo cabine, é importante. Mas hoje, no mundo atual, onde a gente vive, no mundo tão globalizado, onde o relacionamento, só para vocês terem uma ideia, hoje as pessoas que têm sucesso em empresas, as pessoas que relacionam bem, o relacionamento virou o centro da educação. As pessoas que não têm relacionamento, elas têm menos oportunidade. Você concorda com isso, Renana? Sim. O CEDU que vem preocupado com isso, com essa sociabilização e relacionamento dentro da sala de aula. Exatamente. Ou fora da aula. Então, a gente coloca a criança em relação com os adultos, em relação com outras crianças, em relação com a vida. A gente fala que é uma proposta que vai... que as crianças terão relação com a vida. Isso é muito importante. Como é que você trabalha, por exemplo, desse ponto de vista... Eu gosto desse assunto, né, gente? Lá no psicólogo, rapidinho. A gente também. A frustração. Como é que você trabalha com a frustração dentro desse método, por exemplo? É importante frustrar uma criança? Sim. Importante. Ou são papais. Isso é conteúdo interno do ser humano. A gente fica bravo, a gente não gosta. Isso faz parte. Isso é mediado com a fala. Calma, calma. Eu sei que você tá bravo. Espera. Eu vou esperar você se acalmar, depois a gente volta a conversar. Ele leva isso pra casa, né? De muito respeito com a criança, abaixando, falando na altura dela. E sempre muito mediado pelo respeito. Eu acho que isso é importante, né, com a infância. Eu sei que você já tá uma bana, eu quero dar serviço. Porque, de repente, pegar todo esse know-how do Seduc, que veio de grandes empresas, que tá há tantos anos dentro de uma empresa, como é a exigência da Natura. Trazer isso pra Jundiaí é um privilégio pra cidade de Jundiaí. Só que antes de dar o serviço pra você, onde encontrar o Seduc, a gente vai ver esse vídeo institucional, que eu fiquei babando. Vamos ver junto. Vamos lá. Um olhar é capaz de gerar grandes transformações. É capaz de transmitir o que muitas vezes não consegue ser dito. Assim, é o olhar dos pais, que sonham um filho e enxergam nele a promessa de futuro. Um olhar capaz de traduzir todo o sentimento de amor existente entre eles. Um olhar lançado ao mundo na esperança de que seu filho seja visto com toda a sua potência e singularidade. O Seduc Educação Infantil acredita num olhar transformador. Um olhar que coloca a criança no centro do processo de aprendizagem. Que acredita que aprender se constrói na experiência. Que valoriza o percurso singular das crianças na jornada de suas vidas e respeita suas escolhas. Que aposta na diversidade como fator de ampliação de possibilidades. Que incentiva a coletividade a fim de unir e conectar diferentes maneiras de ver o mundo. Um olhar que vê na criança toda a sua potencialidade antes mesmo dela se manifestar. Este é o olhar que o Seduc quer compartilhar com você. Seduc. Um novo olhar para a educação infantil. Rejane, já que está todo mundo babando, em um minuto, a gente tem mais um minuto, né, direção? Tá bom. Um minuto para você, por favor, nos dá esses diferenciais do Seduc, enquanto fica passando todos os contatos aqui na telinha para você. Acho que a nossa carga horária a gente vai atender das seis e meia às vinte. A gente tem uma enfermeira que vai acompanhar todo o processo de saúde das crianças e do grupo. Que legal! Vamos ter uma cozinha própria. Olha isso! E toda a alimentação feita aqui. Temos sala de amamentação, que a mãe vai poder continuar amamentando. Vamos ter uma estrutura para coleta de leite, caso a mãe queira oferecer esse leite para o seu bebê. Que incrível! Então, acho que são alguns diferenciais aí do projeto, né? Eu diria que o diferencial, a gente estava conversando, falando, ah, gente, a equipe é uma delícia você chegar aqui e conversar com a Rejane, com as professores que estão aqui assistindo, com a enfermeira, está todo mundo ali. Depois faz uma imagem delas lá para a gente encerrar, então, todo mundo junto. A equipe é o grande diferencial. Da Dani, agradeço, Dani, a confiança de colocar o Casa Brasil, mostrando um projeto para a gente aí tão importante. Eu sou muito agradecida a vocês pelo Casa Brasil. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Contem conosco sempre. Venha visitar o Seduc, porque é uma visita deliciosa. Você vai gostar. Obrigado, gente.